Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus Nunca mais o canto de aleluia ouvirão Pois vamos cantar lá em Sião Nunca mais tristezas, solidão Morte, dor, angústia e lamentação Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir Quando pra Sião enfim partir Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer Em Suas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Sonho com as ruas de Jerusalém A praça e os muros de cristais O trono do Senhor eu pela fé já posso ver E dele o rio da vida correr Fico imaginando como deve ser O rosto do amado salvado Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar De felicidade vou chorar De felicidade vou chorar Coração Coração De tanta alegria De tanta alegria Não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer Em Suas mãos ver os sinais Quero ouvir de perto Ele dizer Vinde a mim benditos de meu Pai Sei que será grande a emoção Quando finalmente o céu se abrir Penso até que o meu coração De tanta alegria De tanta alegria De tanta alegria Não vai resistir E a Jesus eu hei de conhecer E em Suas mãos ver os sinais E em Suas mãos ver os sinais E em Suas mãos ver os sinais PREGNATICO C.O.O.S. Semana Amém